Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês o meu primeiro tutorial de cabelo Que é uma trança que foi super pedida, que eu usei lá em Buenos Aires na viagem Muita gente, nos Estados Unidos também Muita gente pediu pra poder fazer esse tutorial, fazer esse penteado que eu uso muito Eu acho que vai em qualquer ocasião, se o seu cabelo tá bom, faz o penteado Se o seu cabelo tá ruim, faz o penteado Se você quer um penteado mais feminino, trança, ele traz um penteado já mais feminino E você vai precisar só de grampos, chuchinha de elástico preta, pente e spray fixador Então é um penteado super fácil de fazer Eu espero muito que vocês gostem e aproveitem o tutorial e possam usar em várias ocasiões, tá bom? Se você fez esse penteado e quiser me marcar, me marque na hashtag Babi Sabag Que eu vou ver e vou adorar ver e curtir e comentar, tá bom? Então é isso amores, vamos ver o tutorial Mas tá amores, eu reparti meu cabelo mais ou menos ao meio Na verdade eu não sei muito repartir ao meio ele Tenho um pouco de dificuldade Mas eu reparti como eu tenho que repartir, tá? Um pouquinho no meio Eu vou ficar olhando no retrovisor ali, desculpem gente Porque não tem espelho aqui Então como vocês pedem pra mudar sempre o cenário Eu tive que mudar Só que eu não consigo colocar um espelho aqui Então eu vou olhar pelo retrovisor Aí o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro A primeira coisa Eu gosto do meu cabelo todo meio que volumoso assim, sabe? Ondulado, meio que com volume Ou ondulado Então antes eu fiz o Miracur Eu tinha feito o Miracur já Mas ele não durou muito Então ele tá meio assim bagunçado Mas se você quiser mais enrolado Você pode fazer a chapinha ou o Babyliss ou o Miracur Enfim, o que você quiser, tá? Eu decidi, eu gosto de usar com o cabelo assim também Mais bagunçadão E mais volumoso Então o que a gente vai fazer? A gente não vai usar a franja Então eu vou esconder a franja Eu vou pegar o pente E vou separar meu cabelo Aqui, ó Ó, eu vou pegar perto da raiz Vou colocar meu cabelo Vou pegar essa parte pra trás Tá vendo? Ó Vai ficar assim Desculpem, gente Minha raiz tá super grande Eu vou fazer ainda, tá? Esses dias eu vou fazer Ó, tá vendo? Eu ia partir ele assim Você pode repartir com o pente Ou com a própria mão Do mesmo jeito Tanto faz, tá? Aí agora eu vou pegar E vou dividir o meu cabelo em dois Então eu vou traçar uma linha aqui Pegar essa parte da frente Jogar pra frente Depois a gente vai utilizar ela, tá? Então a gente vai guardar Então eu dou mão do ladinho assim Só pra não perder a mecha E pegar essa parte de trás Que a gente Que sobrou Com o pente a gente vai desfiar Toda essa parte de trás Assim, ó Ó, tá vendo como ele já criou o volume? Aqui? Aí agora o que a gente vai fazer? Eu só vou ajeitar com o pente E vou fazer a mesma coisa Nessa parte aqui Também que restou Então eu vou colocar pra trás E vou fazer a mesma coisa Aqui que é desfiar o cabelo A gente vai dar volume Então eu pego o pente Coloco aqui E a gente puxa as mechas Pra baixo Só passando o pente assim, ó Aí eu ponho na pontinha, enfim Ele vai ficar assim Estilo rock'n'roll Agora eu só ajeito com o pente Aqui atrás, ó Tá vendo? Só assim Aí, gente Pra poder fixar o cabelo E não ficar tão, tipo Soltando Eu vou usar esse spray Da Alce Esse aqui é um Pra dar volume Ele também é um Um fixador Pra finalizar o penteado Vocês podem utilizar Qualquer um que vocês tiverem Na sua casa E eu vou Espreiar Não muito, tá? Então eu espreiei essa região Venho com o pente de novo E ajeito assim, ó Só pra ficar bonitinho Assim Não tão Fuar Pronto, gente A parte mais difícil A gente já fez Agora Com a franja A gente vai soltar, né? E vai fazer a trancinha Então eu vou pegar uma mecha Aqui Você pode pegar O tanto que você quiser Da sua franja E a gente vai fazer a trancinha Então Todo mundo sabe fazer trancinha, né? Então a gente vai fazendo a trança Pro lado Tá vendo? Quanto mais grudadinha Mais grossinha Mais bonita Pronto, gente Finalizamos a trança Agora eu vou pegar Esses elastiquinhos Assim, ó Esses elastiquinhos Pretinhos Assim, ó Que não dá quase pra ver Sabe a cor E vou prender No cabelo Tá? Ele é bem fininho E aí eu vou dar 50 mil voltas Porque meu cabelo É super fino Então eu tenho que Prender bem a trancinha E agora, gente A gente vai prender Aqui atrás, tá? Eu vou pegar um grampo Da cor do meu cabelo Que é bem loiro E, gente Eu vou colocar o cabelo Pro lado Vou pegar a pontinha Prender com o grampo E com o cabelo Eu vou esconder Aqui O grampinho Pra ele não aparecer E ficar assim E agora A gente vai fazer A mesma coisa Do outro lado Então eu vou pegar Fazer a trancinha Da mesma forma Aí com o elastiquinho Eu prendo também E vou fazer a mesma coisa, gente É super fácil É um penteado Super fácil de fazer Rápido E eu acho que fica Lindo e elegante Assim, sabe? Dá um charme Um toque final Assim Aí só pra ajeitar o cabelo A gente vai só Pentear assim, ó Pra ele não ficar tão duro Também, assim, sabe? Só pra ajeitar Tô doendo Pronto, amores Ele fica assim Então, amores Ficou um penteado Super fácil de fazer Clássico E ele fica lindo Com qualquer look Ele deixa um look Muito mais feminino Você fica muito mais bonita Eu acho que Quando você Seu cabelo tipo assim Ah, eu não tenho o que fazer Eu vou fazer alguma coisa Gente, faça esse penteado Seu cabelo vai ficar Lindo e incrível Então Ele dá esse volume No topete da cabeça E faz essa trânsula Ele fica muito feminino Fica lindo Pra você arrasar Em qualquer ocasião Eu tenho certeza Fica lindo Com vestido Com saia Com shortinhos Na praia Qualquer lugar Qualquer dia Que seu cabelo não esteja bom Mesmo que esteja bom Não tem problema também, tá? Tenho certeza que vai ficar lindo É isso, amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já sabe Dê um joinha pra mim Pra poder ajudar na divulgação Compartilhe Se inscreva no canal Pra poder acompanhar Todos os vídeos Que eu posto Tudo em primeira mão Um beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau